Olá, o Minuto LFTV News está no ar. O edital para a construção do Hospital Metropolitano, que será construído em Lauro de Freitas, foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. Segundo o Governador do Estado, o investimento na obra é de 150 milhões de reais. O hospital terá 265 leitos, 130 unidades de tratamento intensivo, 8 salas de cirurgia e enfermarias em diversas especialidades. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, através do Diário Oficial do município da última sexta-feira, divulgou a relação de beneficiários do programa Bolsa Família no âmbito do município. No documento, constam os nomes, a data de nascimento e a situação do cadastro, que, além do Diário Oficial, pode ser verificada no site benefíciossociais.caixa.gov.br. Monda Amarela e Branca tomou conta do centro de Lauro de Freitas no último domingo. Vestidos com camisetas do Movimento Maio Amarelo, a comunidade, servidores e vereadores e secretários do município caminharam em defesa da paz no trânsito. Durante o trajeto, a equipe da CETOP distribuiu panfletos educativos com orientações de conduta no trânsito. O secretário de Educação de Lauro de Freitas, Paulo Gabriel Nassif, através do Diário Oficial do município, instituiu a comissão composta por representantes do governo municipal e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lauro de Freitas para apresentar uma proposta de normatização do processo de eleição dos dirigentes escolares da rede municipal de ensino. A comissão tem 30 dias para apresentar o documento, contendo tantos aspectos legais e operacionais, como os mecanismos de controle social após a posse do gestor ao governo municipal. O programa de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no nosso site, lftv.com.br Legenda Adriana Zanotto